Salve galera do YouTube, seja bem vindo ao canal, aqui quem fala é Juninho E o Fortbyte de hoje é o 53, acessado a ajudar a elevar o globo de espelhos em um esconderijo de vilão abandonado no topo da montanha, beleza? Para pegar esse Fortbyte vai precisar estar de pelo menos dois jogadores, vou estar fazendo aqui com meu amigo Exterminador e vou estar mostrando para vocês agora onde está esse Fortbyte aí Bem galera, a montanha é essa aqui que fica no quadrante B4, perto aqui da Magis Nobs Aqui, montanha sem nome, ao lado aqui do barco Vix aqui, é embaixo do Exterminador que tem que cair É, não fiz grupo, sua voz não vai sair no vídeo, foi mal, embaixo aqui ó, tem que cair bem aqui ó, vai tipo um para frente da Magis Nobs e volta Se eu não cair baixo demais né, eu consigo ter errado aí eu pulo Velho, eu caí na conta, eu caí na conta Vou dançar de você Dança, dança Dança lá, dança na outra plataforma, na outra, na outra Aí tem que dançar um em uma e o outro na outra, aí vai subindo ó Tá vendo? É só fazer isso aí rapaziada, se o pessoal deixar E chegou o plantador de Fortbyte Eu peguei velho, eu acho que eu peguei Ah, eu caí no lugar preso É isso aí rapaziada, é só cair ali e fazer aquela dança de dois, o globo sobe, o Fortbyte fica disponível, beleza? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí